Hum, apesar de serem famosos, de terem suas mortes noticiadas em vários veículos de comunicação e claro, os fãs serem ficado na saudade, muitos famosos partiram, faleceram e muita gente no Brasil, infelizmente, não ficou sabendo. Sendo assim, a gente traz um vídeo diferente, famosos que partiram, deixaram saudade e talvez você não saiba, mas curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, bloco social começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo com 20 famosos que faleceram, que partiram e talvez você não tenha ficado sabendo, com o ator André Valle. Ele participou de várias novelas, principalmente na TV Globo. Na década de 80, ficou famoso por sua participação em Selva de Pedra. Ele também fez Sítio do Pica-Pau Amarelo e seu último trabalho foi Vidas Opostas na Record. Faleceu aos 65 anos vítima de câncer em 2008. Arnaldo Saccomane era produtor musical, produziu Rita Lee, Chiquititas, Muita Gente Legal, Os Travessos e também foi jurado de programas como o Ídolos e também o programa do Ratinho. O produtor faleceu aos 71 anos em agosto de 2020. Ele teve insuficiência renal. Até hoje, sempre em vídeos aqui do bloco social, a galera comenta que tem muita saudade do chatinho, um dos mais queridos do Brasil. Betty Lago começou sua carreira na década de 1970 como modelo, trocou as passarelas para ser atriz. Depois se tornou apresentadora de programas como Saia Justa e programas ligados à beleza no GNT. Muita gente lembra dela como Abigail em 4x4. A atriz faleceu aos 60 anos em 2015, vítima de um câncer e sempre foi considerada uma das mais importantes modelos da história do Brasil. Também tem Caio Junqueira, ator. Ficou famoso por suas participações em novelas como A Viagem, O Clone. Fez também o filme Tropa de Elite. Faleceu super jovem aos 42 anos em um acidente de carro no Rio de Janeiro, em janeiro de 2009. O mecanismo da Netflix foi seu último trabalho na TV. Ele também fez muita novela na Record, muita novela na Globo e sempre foi considerado um excelente ator. Que pena, partiu jovem. Ele, Cláudio Marzo, sempre foi considerado um dos maiores atores brasileiros. Ele fez Guerra e Paz, seu último trabalho na TV em 2008. Pantanal, Velho do Rio, A Indomada, Fera Ferida e várias outras novelas, também filmes, marcaram a carreira desse super ator. Faleceu aos 74 anos em março de 2015 e muita gente não sabia, claro. A gente aqui no bloco social ficou com muita saudade. Tem mais, tem um humorista, Cleiton Silva. Ele era da época do Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega, no A Praça é Nossa. Desde a época da TV Tupi, TV El Célcio. Ele faleceu aos 74 anos em 2013, mas seu personagem, o caipira de Etafumi Unpon, vai ser lembrado por muito, mas muito tempo. Principalmente, para quem curte o humorístico, A Praça é Nossa. Grande saudade do Cleiton Silva. Outro famoso que muita gente não ficou sabendo da morte dele foi o Guilherme Caram, autor. Ele participou de novelas como Meu Bem, Meu Mal, onde viveu um mordomo, um tanto quanto apaixonado por sua patroa. Fez o clone, fez a América, Dona Beija na manchete. O ator faleceu de uma doença degenerativa aos 50 anos em 2016. Muita gente lembra dele do filme Xuxa contra o Baixo Astral, da década de 1980. Já o cantor e apresentador, isso mesmo, apresentador Jerry Adriani, faleceu aos 70 anos em 2017, vítima de câncer. Muita gente não sabe, ou não sabia, mas o cantor de Querida e Doce Doce Amor foi apresentador de vários programas de auditório, sempre musicais, desde a década de 1960. Ele apresentou ao lado de Betty Faria, Marília Pera e grandes nomes da música popular brasileira. Tem mais, tem o ator John Herbert, que foi casado com a também atriz Eva Vilma. O ator faleceu aos 81 anos em janeiro de 2011, vítima de um enfisema pulmonar. Três Irmãs, de 2008, foi sua última novela. Mas ele também fez Cabocla, Que Rei Sou Eu, por amor e brilhou. Era considerado um galão, um galão mesmo, na década de 1970 e 80. O John deixa muita saudade, quanta saudade. Tem mais, tem o José Messias, que era cantor, compositor, produtor musical, escritor, fazia de tudo um pouco. E muita gente lembra dele, por sua passagem no programa Raul Gil, Tira ou Não Tira o Chapéu, e também julgando os cantores. Ele faleceu em 2015, aos 86 anos. A grande chance, lá na década de 1960 e 70, fizeram ele brilhar para a TV brasileira. E era considerado um chatinho que entendia muito de música. Teve também Luciano Duvalli, locutor de TV. Começou na Globo na década de 1970, 80. Depois se transferiu para a Band e foi numa viagem para transmitir um jogo que ele acabou passando mal. E acabou falecendo em 2014, aos 66 anos, vítima de um infarto. Vale lembrar que a Copa do Mundo, ou as Copas do Mundo de 82, 86 na Globo, o Brasil curtiu com a voz do Luciano Duvalli. Bom, tem outro grande nome brasileiro chegando, é Mara Manzan. E muita gente lembra dela de cada mergulho, um flash. A atriz faleceu aos 57 anos, em novembro de 2009, vítima de câncer. Caminho das Índias, naquele mesmo ano, foi sua última novela. Ela também fez América, fez O Clone e fez muita gente feliz com vários de seus personagens durante mais de 30 anos, brilhando na TV, no cinema e no teatro brasileiro. Maurício Torres começou como locutor, repórter, narrador de jogos na Sport TV, na Globo. Depois se transferiu para a própria Rede Globo. Terminou sua carreira na Record TV. Ele faleceu aos 43 anos, depois de passar um mês com arritmia cardíaca em um hospital em São Paulo, em 2014. Muita gente lembra dele com saudade, muita gente lembra de boas partidas, principalmente do vôlei, com a voz do Maurício Torres. Norton Nascimento começou super jovem na TV, na década de 1980, e aí brilhou, fez muitas novelas. Seu último trabalho, Maria Esperança, em 2007. Ele fez na Globo, Aquarela do Brasil, a série Mulher e vários outros trabalhos. O ator faleceu, para mim, super jovem, aos 45 anos, em dezembro de 2007, vítima de falência cardíaca. Até hoje, muita gente o admira. Já um nome que muita gente sempre quis saber, na verdade. Quem era o Patropi? Ou quem era o Fofão? Aquele ser diferente que conquistou a criançada, principalmente na década de 80. Pois é. O Orival Pessini era o Fofão e era o Patropi. O ator, dublador, faleceu aos 72 anos, em outubro de 2016, vítima de câncer. Mais o Patropi, mais o Fofão ficarão sempre eternizados. O Paulo Goulart, ator, marido da Nissete, Bruno, muita gente ficou sem entender. Como assim? O Paulo ficou viúvo. Pois é, muita gente não sabia que o ator tinha falecido em 2014, aos 81 anos, vítima de câncer. Claro que você lembra dele em Mulheres de Areia. Ele também fez JK, América. O Tempo e o Vento foi seu último trabalho no mesmo ano. Nissete e Paulo devem descansar em paz, pois deixaram aqui muitos fãs e muita alegria. Paulo Silvino também deixou. O ator, o Murissa, estreou há muitos anos, década de 1960, 70. Ele já brilhava, ele fez Viva o Gordo, A Praça é Nossa, Zorra, Zorra Total. Fez filme, fez teatro, fez muita coisa legal antes de falecer. Em agosto de 2017, vítima de um câncer, aos 78 anos. Seu filho, Flávio Silvino, continua vivo e a gente na torcida. Regina Dourado era atriz, ficou famosa por várias novelas. Ela fez América, Anjo Mal, Felicidade, Caminhos do Coração, Mutantes na Record, seu último trabalho em 2008. Atriz, pra mim, faleceu também super jovem, aos 59 anos. Em outubro de 2012, vítima de um câncer, tinha uma voz e um sotaque maravilhoso. Ela soube fazer vários papéis e conquistar o público. Teve também o nosso amigo, querido Rodela, artista de rua, humorista. Rodela faleceu vítima da Covid-19 em dezembro de 2020, aos 66 anos. Muita gente lembra com carinho do Rodela, principalmente dos programas da Record e do SBT. Sempre uma figura popular, querida por todos. Participava de quadros dos programas, mas todo mundo lembra só dessa ausência de sorriso ou um sorriso eternizado. O russo era pra ser somente um assistente de palco na década de 1980 na TV Globo. Mas ele acabou participando de programas como o Show da Xuxa, como o Cassino do Chacrinha e o Domingão do Faustão. Esse assistente de palco que conquistou o Brasil faleceu aos 85 anos em janeiro de 2017, vítima de um AVC. Mas até hoje ele continua sendo assistente de nosso carinho. E aí, qual outro famoso você não sabe se tá vivo ou se faleceu? Quer saber mais sobre esse mundo dos famosos? Então curte, comenta, compartilha. Bloco social, aquele beijão, aquele beijaço. Segue a gente, arroba o bloco social. Tchau, tchau. E aí, tchau.